Olá, resolução do exercício 10 da lista de revisão 1 de leis de Newton do professor Fábio Teixeira da turma de medicina, frente 4 de física. Então o enunciado é um tanto confuso, mas o que interessa é que há uma força aplicada através do tubo 2 no corpo do respirador e essa força é paralela ao tubo 2 e tem intensidade de 4 newtons. Então eu coloco a força paralela ao tubo de intensidade de 4 newtons. Essa força eu vou precisar decompor, então a decomposição que nos interessa é a horizontal, porque a vertical será uma força menor que 4 newtons, o peso é maior do que 20, então não haverá aceleração na vertical. Então aqui eu quero o cateto que é adjacente ao 60, eu vou usar o cosseno de 60, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 60 é meio, o cateto adjacente é o que eu quero saber, e o hipotenusa é 4. Então eu enxergo que a força que vai agir através do tubo 2 no aspirador é de 2 newtons. Essa força é a resultante, portanto ela é igual a massa vezes a aceleração. A massa foi dada e a gente encontra que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, letra B. Muito obrigado.